Música Desejo saudar a todos com a doce e gloriosa paz do Senhor, uma alegria para nós, mais uma vez, estarmos desfrutando da sua companhia e queremos lhe agradecer por esta maravilhosa audiência. Que Deus continue abençoando a sua vida, a vida de sua família. Saiba-se isto, que temos louvado a Deus e colocado as vossas vidas em nossas orações. Neste momento, desejamos convidar a você que, se possível, tenha na proximidade uma Bíblia, esteja abrindo o Livro Sagrado do Evangelho segundo escreveu São Mateus capítulo 6 e os versículos 9 a seguir. Diz-nos o texto Portanto, vós orareis assim Pai nosso que está nos céus Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Tanto na terra como no céu O pão nosso de cada dia dá-nos hoje Perdoa-nos as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos induzas à tentação Mas livra-nos do mal Temos lido até o versículo de número 13 Quando o Senhor Jesus Ele nos traz O ensinamento acerca da oração A oração, ela, por certo, é uma arma infalível A oração é um meio de se comunicar com o nosso Deus A Bíblia nos mostra, através de vários exemplos Que a oração, ela vem a ser uma comunicação multifacetada Entre os crentes e o seu Senhor Além das palavras como oração Orar Invocar o nome do Senhor Clamar Levantar a nossa alma Ao Deus Todo-Poderoso Nós vamos ver na Bíblia que orar É se aproximar do nosso Deus E esta aproximação Ela vem a ser com confiança Ou pelo menos deve ser feita com confiança A oração, ela não pode ser desenvolvida Como algo banal Pois a oração, essa comunicação É de inteira responsabilidade A atitude da oração Ou pelo meio Que se desenvolve a oração Nós temos que ter o verdadeiro sentimento De estarmos nos dirigindo Aquele que é soberano Criador de todas as coisas Acima de tudo E é o nosso único E verdadeiro Deus A palavra do Senhor Nos fala que a oração é Clamar Em Salmos De número 3 E o verso De número 4 O texto nos diz Com a minha voz Clamei ao Senhor E ele ouviu-me Desde o seu Santo monte O salmista Davi Quando ele fugiu de diante Da face de Abissalão Ele havia Clamado ao Senhor O texto nos diz Desde o primeiro verso Senhor Como se tem multiplicado Os meus adversários São muitos Os que se levantam Contra mim Muitos dizem Da minha alma Não há salvação Para ele Em Deus Mas tu Senhor És um Escudo Para mim A minha glória E o que exalta A minha cabeça Com a minha voz Clamei ao Senhor Ele ouviu-me Desde o seu Santo monte Então a oração É este Ponto de refúgio Quando nós oramos Nós estamos Dizendo Que nós Temos certeza Para com quem Nós estamos falando E este O qual nós Nos dirigimos É o único E verdadeiro Deus E é justamente Ele Que escuta As nossas orações Independente Do quantitativo De orações O quantitativo De pessoas Que estão Orando Simultaneamente O nosso Deus Ele é tão poderoso Que ele consegue Ouvir Todas as orações Independente Dos locais Dos horários E a todos Que estão ali Envolvidos Seja Uma oração Individual Ou Oração De participação Coletiva O nosso Grande Deus Ele atenta Para todas As orações A oração Quando nós Levantamos A nossa alma E buscamos Ao Senhor Quando nós Nos aproximamos E assim O certo Nos dirigimos A estar Perto de Deus Nós temos Vários motivos Para estarmos Orando Ao nosso Deus E a Bíblia A palavra de Deus Nos apresenta Vários exemplos Por exemplo Antes de tudo Deus ordena Que o cristão Ele ore O mandamento Para orarmos Vem através Dos salmistas Quando nós Vemos aqui Em primeiras crônicas Capítulo 16 E o versículo De número 11 O texto sagrado Nos fala Na palavra Buscai o Senhor E a sua força Buscai a sua face Continuamente E a expressão Fácea Aqui É o mesmo Que presença Buscar a presença De Deus Continuamente E não devemos Procurar Buscar a presença De Deus Apenas Pela manhã Tendo oportunidade Mas se tiver oportunidade A tarde Se tiver oportunidade A noite Se tiver oportunidade Durante a madrugada E muitas das vezes Se Estejamos em um ambiente Que não Se deva orar Verbalizando Falando Pode-se E tem o direito De orar Em espírito Orar por meio Do intelecto Isto é uma riqueza Para todo cristão Todo aquele Que tem a sua vida Devocional Para com o Senhor Ou leva uma vida Ou mantém uma vida De devoção Para com o nosso Deus Então buscai o Senhor E a sua força Buscai a sua face Continuamente Pois as necessidades Os anelos Que surgem dia Após dia Só é importante Estarmos mantendo Na nossa vida Uma vida De oração Além Desta orientação Desse mandamento Que foi tratado Pelos profetas Pelos salmistas Os profetas Também Eles Ensinaram Isaías Capítulo 55 Um texto Bem conhecido Na palavra de Deus E o versículo De número 6 Diz o texto Buscai ao Senhor Enquanto se pode achar Invocai-o Enquanto está perto Deixe o ímpio Seu caminho E o homem Maligno Seus pensamentos E se converta Ao Senhor Que se compadecerá Dele Torne para o nosso Deus Porque grandioso É Em perdoar Porque os meus pensamentos Não são os vossos pensamentos Nem os vossos caminhos Os meus caminhos Diz o Senhor O Senhor que rege Tudo O Senhor que rege A todos Ele que é conhecedor Do passado Presente Futuro Que sabe Todas as coisas É importantíssimo Que venhamos A manter Uma vida De oração Para com Ele A oração Ela proporciona Um impacto em nós De refrigério A oração Ela é Tão sublime Que gere No nosso ser Um sentimento De prazer Sentimento De De regozijo Quando nós Nos colocamos Em oração Nós sentimos Uma graça Toda especial E ela proporciona isto A oração Ela também proporciona Essa comunhão Para com o Espírito De Deus E quando nós Oramos Nós sentimos Aquela paz Nós sentimos Uma saúde Um enriquecimento Na saúde espiritual E a oração Também nos faz Ouvir O próprio Deus Por isto que a oração Ela tem as suas riquezas A oração Ela já é orientada Pelo próprio Deus Como já Vimos E além Dos salmistas Dos profetas Os apóstolos Também Carta aos Efésios A palavra do Senhor Nos fala Versículos 17 e 18 Diz-nos a palavra Tomai também O capacete Da salvação E a espada Do Espírito Que é a palavra De Deus Orando Em todo o tempo Com toda a oração E súplica No Espírito E vigiando nisso Com toda a perseverança E súplica Por todos Os santos Então a oração Ela É um privilégio Uma arma Infalível Que assim Como pode ser utilizada Individualmente Ela pode ser utilizada No coletivo A oração É o elo De ligação Para recebermos As bênçãos De Deus Quando Nós vemos Na Bíblia O seu poder O cumprimento Das suas promessas E a palavra Do Senhor Em Numerosas Passagens Bíblicas Nos apresenta Nos ilustra Esse princípio Jesus por exemplo Ele O sendo Nosso maior Mestre Ele nos ensinou A orar E passando Por momentos Como homem Os desafios Que ele enfrentara Ele esteve Em oração Quando recorremos Ao texto sagrado Em Mateus Capítulo 26 E o versículo 36 O texto O texto nos diz Então chegou Jesus Com eles A um lugar Chamado Getsemane E disse aos seus discípulos Assentai-vos aqui Enquanto Vou Além Orar Primeiro Foi um exemplo De oração Segundo Além de ser um exemplo De oração De que está orando Ele se manteve Em oração Não usar a oração Apenas para Mostrar O momento Não Mas sempre esteve Em oração E para vencer Os desafios Pois Houveram Inquietações Na vida Do mestre E aqui Ele estava Experimentando Uma das suas Inquietações E ela Fora Aflorada Fora crescente Naquele ambiente Chamado Getsemane Diz a palavra Do senhor Levando consigo Pedro e os dois Filhos De Zebedeu Começou a entristecer Se angustiar-se Muito Estava sentindo Inquietações Na sua alma Angústia Então lhes disse A minha alma Está cheia De tristeza Até a morte Ficai aqui E vigiai Comigo E a atitude Que o senhor Jesus Cristo Tomara Enfrentando Aquele momento Tão difícil Diz a palavra Do senhor No versículo Trinta e nove E indo Pouco adiante Prostrou-se Sobre o seu Rosto Orando A oração Ela traz Esta riqueza Para a nossa vida Momentos difíceis Momentos de angústias Percebamos O que o mestre Passou Aqui no Getsemane Ele fora Orar Devamos Orar Devemos Buscar a Deus Em oração Para que possamos Atravessar O dia mal Devemos Rogar Ao pai Pois é ele Que envia O consolo É ele Que envia O refrigério Para a nossa alma Quando a alma Estar atribulada Quando a alma Está enfrentando Os algozes Da vida Independentemente Da situação Que estejamos A passar A oração É como Quem coloca Uma criança No colo E acalenta O momento Da oração Ele é tão sublime Que eu Você Todos nós Passivos De estarmos Enflintando Uma dificuldade Quando nos colocamos Em oração Recebemos Da parte Do Senhor Uma graça Toda especial E o Senhor Jesus Dissera A minha alma Está cheia De tristeza Até a morte Versículo 38 Ficai aqui Vigiai comigo Indo um pouco Adiante Prostrou-se Sobre o seu rosto Orando E dizendo Meu pai Se é possível Passa de mim Este cálice Todavia Não seja Como eu quero Mas como Tu queres E a palavra Do Senhor Nos diz Que voltou Para os seus Discípulos Achou-os Adomecidos E disse a Pedro Então Nenhuma hora Pudeste Vigiar Comigo Vigiai E orai Para que Não entreis Em tentação Na verdade O espírito Está pronto Mas a carne É fraca Os desafios Para a vida Do homem A saber Tentações A oração Tem se mantido Uma arma Infalível Para vencer Esta batalha Que guerreia Contra o homem E a Bíblia diz No versículo 42 E indo Segunda vez Orou Dizendo Meu pai Se este cálice Não pode Passar De mim Sem eu beber Faça-se A tua vontade E voltando Achou-os Outra vez Adormecidos Porque os seus olhos Estavam carregados E deixando-os de novo Foi orar Pela terceira vez Dizendo as mesmas palavras Então percebamos aqui No capítulo 26 Que o próprio Cristo Enfrentando Um grande desafio Dores na alma Angústia Na sua alma Ele não retroncou Ele não saiu correndo Ele não se desesperou Mas fizera Algo Que para nós É o grande exemplo Sofrendo Angústia Três vezes Naquela madrugada No mesmo lugar Ele estivera Em oração Não existe Limites Para a oração Não existe O tempo Máximo O último O limite Máximo Temos liberdade De orar De orar ao Senhor Deus nos escuta Deus nos escuta E ele escuta A sua oração Quando os apóstolos Se reuniram Após serem libertos Da prisão Pelas autoridades judaicas A Bíblia diz Que eles oravam Fervorosamente Saúde Saúde Esteja passando Por um momento De enfermidade Além dessas Solicitações Por meio Da oração A oração Também Pode promover Um pedido Um pedido a Deus De ousadia De entusiasmo De crescimento Espiritual Não há limites Para a oração Não há limites Para os pedidos Que são desenvolvidos Ou são entregues Apresentados Por meio Da oração A oração Não existe Encher O máximo Através da oração Nós podemos Realizar Os nossos pedidos Num quantitativo Que nunca chega ao fim Por todos os dias Da nossa vida Por todas as noites Temos a liberdade De orar Todas as manhãs Todas as tardes Noites Madrugadas Nunca Se esgota O tempo Para orarmos A palavra do Senhor Nos mostra Que Deus No seu plano Plano de salvação Para a humanidade Eles Os crentes Vieram a receber Ou sejam Cooperadores No processo Da redenção Nós podemos Assim orar Nós oramos Para pedir a Deus Resultados Objetivos Planos Na nossa vida E também Temos a liberdade E podemos usar A oração Para benefício De outros Que bom Além de orar por mim Eu posso orar por você E nós podemos orar Por outros Como falamos Não há limites Para a expansão Da oração 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 que se faz Aqui Oração que se faz Aí Talvez você esteja Dentro do seu lar Ou numa recepção Ou num hospital Numa clínica Ou assistindo Por meio Do smartphone Ou através Da tela De um computador Independente De onde Estejamos As nossas Orações Em conjunto Chega-se a Deus E Deus Ouve E responde Como lhe Apraz É um privilégio Orarmos Assim como homens E mulheres Fizeram as suas orações Moisés Fez numerosas orações Sansão Arrependido Fez orações Davi Fez as orações E hoje Esta ferramenta Atravessou Anos Séculos E milênios E continua Tendo a primazia No seio Da igreja Que eu e você Venhamos a ter Uma vida de oração Afim de vencermos Vencermos As nossas lutas diárias Vencermos Os nossos desafios E que o Senhor Deus Venha Acapastar a tua vida A minha vida A nossa vida Na carreira Cristã E que você Possa Neste momento Junto A mim Orarmos Ao Senhor E vamos Fazer uso Desta ferramenta E que por meio Desta oração Deus traga ali O alento E a resposta Que você precisa Pai Pai em nome De Jesus Queremos No privilégio Desta oportunidade Fazer uso Desta ferramenta Que é a oração E se dirigir A ti Senhor Pedindo a tua Benção Pedindo a tua Graça Para suportarmos Os desafios Da vida E vencermos Cada dia Debaixo Da tua Potente mão E do teu Rico amor Faz Prosperar em nós A tua vontade Faz Prosperar em nós Ó Deus A ação Do Espírito Santo E que possamos Ter ousadia Na oração E através Da oração Levar a tua Mensagem Confiar mais Em ti Ó Deus E ser grato A ti Muito obrigado Deus Por esta Rica oportunidade Em nome De Jesus Se você deseja Participar de um culto Na Assembleia de Deus Sinta-se convidado Visite-nos Avenida Cruz Cabugar Número 29 Ali se encontra O Templo Central Das Assembleias de Deus Que Deus abençoe A sua vida Fique em paz Fique com Deus Amém